Salve, salve, baseado, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Ibados, hoje estou aqui pra fazer loucura. São 5 horas da manhã, por isso que eu tô com essa cara de malacabado e eu tô aqui no csgo.net com simplesmente mil dólares. Mil dólares pra tentar fazer alguma loucura. O que será que a gente vai conseguir hoje? Eu não sei, mas tomara que seja alguma coisa muito top. Eu tô com muito sono, guys, tô com muito sono. Hoje eu vou metendo louco. Quem quiser depositar aqui no csgo.net, deposite utilizando o cupom MAGO, M-A-G-O, que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Além disso, você ainda concorre a 6 kits. Um kit vermelho, um kit azul, um kit amarelo, um kit verde, um kit roxo, um kit preto. Os 6 kits, que é faca mais luva, que eu vou sortear pra quem usar o cupom MAGO aqui no csgo.net, valem mais de 26 mil reais. É só depositar aqui no csgo.net usando o cupom MAGO e preencher o formulário, que o link tá aí na descrição. Se você quiser ver os itens do sorteio, o link tá aí embaixo na descrição, participa. Então vamos lá, guys. Aprimoramentos. A meta hoje é essa medusa. O Dare Doll. Veio não. Também, né? Dare Doll, pô. Mais Dare Doll na medusa. Mais 10 Doll na medusa. Nossa, se eu conseguisse ganhar isso aqui, ia ser tão sinistrão. Falei pra vocês que eu tô com sono, falei pra vocês tudo, né? Esses tiros na medusa foi só pra gastar o azar. Porque agora é a sorte pra ganhar uma Alpe Dragon Lore. Tá bom, né? Puta que pariu! Mil dólares virou 5 mil! Tem que respeitar! Nossa, acordei todo mundo aqui em casa. Ih! Alpe Dragon Lore! Meu Deus, guys. Faz muito tempo que eu não tenho uma Alpe... Obrigado, meu Deus! Que isso! Mas agora é a hora da gente pegá-la. Não, mas eu não vendo ela. Eu não vendo ela. Ó, eu vou deixar ela quieta aqui. Eu vou pegar essa Alpe pra mim. No momento, porque são 5 horas da manhã. Não tá achando nenhum vendedor que tenha Alpe pra me mandar. Então o que eu vou fazer? Eu vou esperar mais tarde e tentar pegar de novo essa Alpe Dragon Lore, tá? E seja o que Deus quiser. Fechou? Calma aí. Espera nesse vídeo. Eu já volto mostrando se eu conseguir ou não. Se eu não tiver conseguido pegar a Dragon Lore, não vou mostrar nada, né? Eu vou... É. Editor, se eu tiver conseguido pegar a Dragon Lore, coloca aí. Se não, tchau, guys. Guys, tá aqui. Chegou. Um novo item no inventário. Meu Deus! Olha só a Dragon Lore, papito! Olha só que Alpe mais maravilhosa. Eu tenho uma Dragon Lore novamente, clã. Ela veio o Float 0.28. Vieram com esses adesivos aqui que eu já vou raspar tudo. Raspar adesivo. Raspa. Raspa tudo. Porra de Vitality. Tá me tirando? Raspa. Raspa. Mano, não tô nem acreditando que a gente conseguiu ganhar essa Dragon Lore, mano. Faz tempo que eu não tenho uma Dragon Lore, viu? E essa daqui vai ficar no inventário. Ela veio Field Tested, como vocês podem ver aqui, ó. Field Tested. Float 0.28. Trocável a partir do dia 13 de julho. Eu vou vender alguma coisa do meu inventário justamente pra gente conseguir comprar alguns adesivos para colarmos nela. Aí, guys. Tô com 620 reais. E eu quero adesivos dourados. Inclusive, eu tentei vender essa AK aqui pra ter mais dinheiro, só que vendeu, não. Mano, eu quero um adesivo do Fallen dourado. Os adesivos do Fallen dourado, tirando esse último, estão extremamente caros. Mano, eu vou no Fallen mais recente. Eu vou no Fallen mais recente mesmo, padrãozinho, tranquilo, ok. Então já vamos lançar o Fallenzão aqui na minha alpe. Um ponto desse adesivo em questão é que ele no Scope dá uma sumida. Eu tenho uma Hydra, lembrança. Eu tenho ela com o Fallen no Scope. Mal dá pra ver a assinatura do Fallen. Sendo assim, eu vou colar o Fallen bem aqui do lado da Dragon Lore. Bem do lado do dragão. Bem do lado do dragão e a gente vai atrás de um outro adesivo pra colocar no Scope dela. Mano, o sonho seria conseguir colar esse Crown Foil no Scope dela, né? Mas tá muito caro, 3.500 reais, velho. Mano, a cápsula que vem o Crown Foil tá custando 80 reais. Um, dois, três. Eu vou comprar três cápsulas e torcer para vir o Crown Foil. Na verdade dá pra comprar quatro? Dá pra comprar até cinco cápsulas. Dá pra comprar cinco? Eu vou comprar cinco cápsulas e torcer pra gente conseguir ganhar um Crown Foil. Vem Crown Foil, vem Crown Foil, vem Crown Foil. Vem Crown Foil. Não veio na primeira. Na segunda, talvez? Não veio na segunda. Na terceira, talvez o Crown Foil pra nós? Eu colo. Se vier ele, eu vou colar. Não veio. Na quarta, na quarta, talvez, talvez, talvez na quarta. Não veio na quarta também. E na quinta e última? Será que veio na quinta? Já veio o Crown Foil? Não veio também. Eu vou deixar por enquanto só com esse adesivo do Fallen. Aí nos comentários vocês me falam quais adesivos ficam interessantes. Um pra colocar aqui no Scope e um pra colocar aqui na bundinha. Aqui atrás, tá ligado? Agora, vamos ver essa Alpe dentro do jogo. Cinco, quatro, três, dois, um. Boa! Nossa Senhora! Eu tenho uma Dragon Lore de novo, men. Olha que coisa mais linda! Eu tô tão feliz, rapaziada. Sério mesmo. Olha isso, men. A Dragon Lore voltou! Tô feliz demais, guys. Demais, 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 demais. E olha só. Aqui onde eu colei o adesivo do Fallen ficou bem destacado o nome dele, a assinatura dele. Ficou algo bem destacado. Enquanto se eu tivesse colado no Scope o adesivo dele, a assinatura ia ficar meio embaçada. Não ia ficar tão interessante. Aqui onde eu colei, eu acho que ficou o lugar perfeito. Agora eu preciso de um adesivo pra colocar aqui nesse Scope, né? Tem que ter, tem que ter, tem que ter. Mano, muito top. Tô feliz demais. É o cupom mago no CSGO.net! É B, é B, é B, é B. Ó! Eu vi puxando essa mira aí, hein? O que é o Scope? Puxando a meia, só um. Acabou a bala, velho. Tem um menos 65, o outro não dei nada. São cinco tiros, eu acertei quatro, errei um. Ah, errei dez dó a mais. Errei três tiros de AWP fácil, mano. Ai, tô desaquecido, tô desaquecido. Mano, o kill de AWP é dez dólar. Então, 20 com mais dez, trinta. Trinta dólar por seis. Esse é o global. Quem entrar vai tomar. Olha o Beiter no shield, mané. Ah, de f***, mano. Um, ok, um, ok. Boa, valoriza. Tá amarelo. Virar três vindo, tô bom? Alto, valeu. Pula. Tipa. Se quiser virar lá, mano. Boa. Caramba, não. Nossa, vai ser. Ah, vai ser. Ai, vai ser. Olha lá, acho que esse cara vai estar. Que é isso? Caramba, não tem nada só, velho. Vou bater. Vou bugar. Vem na frente. Tem que ir para o último. E faz o que, moleque. Mais. E aí, o Dragon Lord tá pegando, hein? Ah, cheitada, né? Vou botar o tapete aqui, roxo. Vou botar a beijada. Filho da p***. Olha o pau quebrado, saia! Tá banando. Fica, fica, fica. Caralho, se eu mato esse cara desse jeito aqui agora, mano. Sobrou ele. O monstro. O monstro. Tá. Ah. O que é feito, mano? Eu não pego. Dá uma olhada aí, ó. Bora, o bolo tá bem. Vou comer. Caralho. Caralho, 27 kills e um half. Tá bom. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tá bom. Um, um, piscina. Tá. A estreia da Dragon Lord. Tá pegando os tiros com ela, tá? Caravadão. Ah, eu ia fazer a gai no cara, mano. Caralho. Ah, eu ia fazer a gai no cara. Não, eu ia fazer a gai no cara. Não, eu ia fazer a gai no cara. Não, eu ia fazer a gai no cara. Caralho? Caralho. Pois é, cara. Pois é. Pois é. Dois bananos, pá. Ele errou a smoke, eu achei que ele tinha acertado. Ah, estragou o garantinho. Vamos ao meio, vamos ao meio. Na esquerda, na esquerda. Tomada a costa aí no banana, entrada. Da pé, da pé aí. Caralho. Da banana nem clãs, vão morrer. Vai pular, vai pular. Caralho. Pum! Boa, garotinho. Mais um, mais um. Vamos, vamos, vamos. Hum, vamos. Tá mais um lá. Boa. Gege, velho. Valeu, valeu. Tamo junto demais. Caralho, 42 kills, hein, clã? Uh, peguei meu supreminho de volta. Fala. Fala, pai. Peguei meu supreminho de volta. Nada mais merecido. Também. NA, Valve. Olha o balanceamento de time. Jogou ouro, AK. Aqui até que ok. Aqui tava ok pra caralho. Meio coitado do ouro, mano. Tarina 10 P's to a 20 quick. I got money busting out the money click. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter. I can't keep on thumbing it. Turn to 10 P's to a 20 quick. I got money busting out the money click. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter. I can keep on thumbing it. Ok, I'ma hit the 20 off a laptop In a Zoom meeting, making money